Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Bem, Emília Araújo está aí, né gente, fazendo topzera, né? Ela diz que é mais um dia maravilhoso, que ela postou nas redes sociais dela, mais um dia de gravação. Ela fala que o programa que ela tá fazendo, topzera, é tão bom, gente, ela tá fazendo. É uma coisa que ela ama tanto, porque todo mundo sabe que a Emília gostaria mesmo de ter chegado à TV. Ela está aí, né gente? Ela falou que o coração fica tão quentinho de tanta felicidade e ela agradece aos fãs, porque se tem uma coisa também é que os fãs de Emília Araújo são fãs fiéis, né? Por estar sempre com ela nessa nova fase aí, né? Esse look que ela mostra é o segundo vestido da noite. Ela postou nas redes sociais também, como de costume, diz ela, brilhando nas duas gravações. Esse aqui ela diz que foi no super pop, a lauda da maravilhosa Luciana Gimenez. Diga-se de passagem, vai ao ar dia 16 do 9, viu gente? Segunda-feira a Emília vai estar no super pop. Aos fãs, ela diz que é pra aguardar, né? Que é na próxima segunda. Olha, gente, um programa super leve, emocionante e engraçado. Bom, no momento, a Emília está lá pelo Rio Grande do Sul, né? Ela postou essa foto aqui, tão bonita, gente. Olha aqui, ela dizendo assim, olha, como eu amo meu Rio Grande do Sul, dia perfeito aqui em Gramado. Ela está em Gramado, obviamente curtindo o festival gastronômico por aqui com o melhor look, diz ela, né? Também com essa, com esse look aqui, ela dizendo que é uma delícia unir o útil ao agradável, né? O fim de semana aí, olha, que ela está lá trabalhando e ali num friozinho gostoso, ela diz que esse friozinho ela já estava com saudades. Bom, aqui Emily gravando com Vitor e Cadu, lembrando também que no canal do YouTube, aqui, gente, na plataforma YouTube, ela já está com um vídeo ali com a Yasmin dos Santos e também a Emily também está na Topzeira no Instagram. Então, vocês podem, vocês que é fã de Emily, pode se inscrever tanto no Topzeira aqui do YouTube quanto no Instagram. Mas Emily está aí, gente, era o que ela sempre queria, ela sempre disse, que ela gostaria, ela está nas plataformas digitais aí, olha, mostrando aí bastante e com certeza bastante do lado sertanejo. Ok, meus amores, fiquem com Deus, bye bye, até meu próximo vídeo.